A Aviação Cipó hoje vai ser um especial sobre o dia das crianças. Nós vamos até Sabará mostrar o trabalho que o Chiquinho está fazendo de resgatar as brincadeiras antigas. Tem também uma entrevista com uma cantora super especial e talentosa que vai fazer a receita para a gente. E uma escritora que escreve do jeito que as crianças gostam. Você sabe, falar das crianças de Minas com todo o carinho do mundo é com a gente, da Aviação Cipó. Eu vou no Cipó das seis e meia Só pra ver a beia, beta ou bia Eu vou pela via, via a São Cipó Levo muita paz e alegria A Aviação Cipó hoje vai fazer um especial do dia das crianças. Eu quero passar um recado pra você, pai, avô ou irmão de alguma criança Vá agora a outra televisão da casa e traga o menino, tire ele do desenho. A gente sabe hoje que toda casa tem no mínimo duas televisões. Enquanto uma está no desenho ou no esporte, a outra invariavelmente está na Aviação Cipó. Só o Ibope que não sabe disso ainda, mas um dia ele descobre. Então, eu quero que você pense comigo. A Aviação Cipó hoje quer refletir. Vamos tirar as crianças um pouco do computador, do videogame e da televisão. Criança precisa brincar. Eu tive acesso a uma informação que eu fiquei muito triste. Uma escola de contagem fez a pesquisa e os pais hoje dedicam apenas 14 minutos da semana aos filhos. É muito pouco ou quase nada. Aí, depois você tem um adulto ou um adolescente que é praticamente um desconhecido e aí não tem mais jeito. O tempo passou. O tempo de brincar e de conhecer seu filho, de curti-lo, passou. Agora, nós vamos colocar fotos de crianças na edição e falar um pouco desse tempo maravilhoso, que não volta mais. Hoje, as crianças estão fazendo amigos por computador. Só que esses amigos são virtuais. Sabe por quê? Amizade se faz com convivência. Se faz brincando, correndo. Amizade se faz olhando nos olhos, brigando. É importante ter esse momento de briga e depois de fazer as pazes. É importante conviver e nós estamos perdendo isso. Então, preste atenção. A partir de agora, vamos acordar aquela criança que tem dentro dos adultos e reviver as crianças que existem dentro das próprias crianças que nós estamos matando por preguiça de sair para brincar. Agora, no passe de mágica, vamos voltar a ser crianças e curtir tudo de bom dessa fase maravilhosa da vida. A Aviação Cipó adora te dar boas notícias. Eu faço isso andando pelo estado. Agora, eu tenho uma novidade para você que você vai adorar. É isso mesmo. O sabonete GH fechou uma parceria nova com o supermercado BH. E você vai ter alguns produtos do GH com preços super especiais. É isso mesmo. O sabonete GH você já conhece. Tem o tradicional, que é aquele que todo mundo usa há muito tempo para melhorar a pele e vários outros que você também precisa. Então, não perca tempo, porque tem coisa que você não vê, mas a sua pele sente. Sabonete GH escolha o melhor para você e a sua família. E sabe de uma coisa? Quem é o maior tem que ter também os menores preços. Supermercados BH, agora com preços especiais do sabonete GH. E nesse programa especial do Dia das Crianças, nós convidamos aqui uma escritora que gosta de retratar o dia a dia da criançada. Marismar Borém. Tudo bem? Prazer. Tudo bom? Prazer é meu. Você é de Montes Claros. Foi criada na roça e trouxe todo esse universo para os seus livros? Isso. Sou de um natural de Montes Claros, né? Tive uma infância de férias na fazenda, junto com a avó. E aprendi muitas coisas. E essas coisas eu trouxe aqui para a idade adulta para contar para as crianças. E o que você gosta de colocar nos seus livros que você acha importante para as crianças conhecidas? Isso. Bom, a literatura é muito importante. Já sabe-se que a literatura na infância já começa desde bebê, né? Tem livros para bebê hoje, livros para crianças de 0 a 6 anos, livros para infanto e juvenil. Então, eu pego a faixa etária das crianças de 0 a 6 anos. Então, são temas próximos do dia a dia da criança. Então, por exemplo, aqui tem um livro que chama Olhos de Jabuticaba. Então, esse livro retrata uma volta à natureza. O que é jabuticaba? Criança sabe o que é jabuticaba? Hoje em dia, a criança vê a jabuticaba vendendo sua fruta, mas e o pé de jabuticaba? Será que ela já subiu no pé de jabuticaba? Então, essa história se passa em 1950, onde não existia nem internet nem Google. Uma menininha nasceu e foi em busca de respostas. O que seria pé de jabuticaba? E ela está aqui, né? Está aí. Ela veio aqui, ó. Olhos pretinhos. Ela está aqui. E é uma personagem que valoriza os olhos negros. Então, aquela menina que nasceu com olhos pretinhos e foi crescendo e foi em busca de respostas. Isso que você falou é muito sério, porque hoje, principalmente, quando a gente vê meninos aí de 4, 5 anos, viciados em celular, em joguinhos, né? Está perdendo essa essência que é subir no pé de jabuticaba, pôr o pé na terra, brincar no córrego. Quer dizer, isso a gente está perdendo e pode fazer falta. E você tenta retratar aqui e mostrar como é que é nos livros. Isso. Então, por exemplo, aqui tem um livro que é uma criança que aprende com a avô, o vovô Vicente. E o vovô ensina através da observação da natureza. Então, aqui o menino queria muito que a bananeira amadurecesse. A banana amadurecer rápido. Na marra. Na marra. E o vovô fala que não, que tudo na vida tem seu tempo, até na natureza. E aí o menino aprende a ter a paciência, a paciência inteligente. Enquanto aguarda a banana amadurecer, ele vai em busca de outras atividades. Até que um dia a banana amadureceu e ele ficou muito feliz. E o que a criança pode aprender com isso? No dia a dia dela. Aprender a esperar a resposta do pai. Aprender a esperar a sua vez. O seu lugar na fila de espera. Tudo isso é importante. Ser mais educado e paciente. Porque esse é o grande mal hoje dos adolescentes, principalmente das crianças. Tudo é muito rápido, né? Eles querem as coisas muito rápidas e também o prazer passa muito rápido. Quando a gente era criança, você ia brincar de bolinha de gude. Você passava 10 horas brincando de bolinha de gude. Seu pai esquecia de você. Hoje o menino pega um brinquedo e meia hora já não serve. Ele quer outro, né? Então é a história aí do vovô Vicente. E mais legal, ele que meu pai chamava Vicente. E era um contador de histórias para os meus filhos. Ó, tá muito bom o papo. Daqui a pouquinho eu volto para conversar mais com a Marismar. E quero também que ela conte uma história para nós. Aguarde.